Olá pessoal beleza Gabriel aqui velho sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui em nosso canal beleza então o vídeo traz para você aqui um vídeo falando aqui sobre os servidores né mano aqui da versão 1.16 né mais específico aqui da versão 1.16.0.66 e como vocês sabem né galera que os servidores né voltaram aqui nessa versão beta né mano e nenhuma beta dá 1.16 eu acho né que a gente tá jogando aqui em servidores mas nessa versão né a 1.16.0.66 foi possível né galera no caso que agora os servidores voltaram né estão de volta aqui para a gente só que a maioria né galera como vocês sabem não estão funcionando aqui né mano tem um servidorzinho né mano tá funcionando aqui nessa versão e vou tá mostrando pra vocês aqui nesse vídeo né inclusive vou tá jogando até uma partidazinha de um minigame aqui né mano acho que skywars aqui né pra tá mostrando pra vocês nós puderam perceber aqui embaixo a versão 1.16.0.66 tô utilizando aqui uma textura né pra tá tirando aqueles nomes de beta mas no caso sim né mano a versão 1.16.0.66 aí beleza então basicamente agora qual servidor né mano mas deixa eu tá mostrando pra vocês né mano deixa o celular aqui embaixo que é importante se você é novo por aqui mano chegou agora e gostou do nosso conteúdo inscreva-se né galera ativo o sininho pra não perder nenhum vídeo novo aqui do canal e me sigam nas minhas redes sociais né mano vai tá tudo passando pra vocês agora aqui então agora é o seguinte mano qual servidor né galera a maioria desses servidores aqui né temos aqui um servidor novo né que vai tá chegando em breve aqui pra gente que por enquanto não está funcionando eu trouxe até pra vocês aqui um post na Inaba Comunidade né mostrando pra vocês aí os servidores então esse servidor Galaxy né cara basicamente aqui ele estará funcionando em breve aqui pro MCPE beleza por enquanto ainda não está disponível mas ele já aparece aqui na na aba de servidores beleza então servidorzinho tá funcionando né agora pra gente tá jogando aqui nessa beta o único beleza no caso aqui é esse kubicraft beleza então famoso serve aí da kubicraft beleza então vamos tá entrando aqui no servidor né galera clica aqui no servidor clica entrar no servidor aqui vai aparecer esse interface aqui pra você né cara mostrando aqui que a conexão não é tão boa mas isso aqui é com relação aqui ao servidor no caso aqui onde o servidor tá armazenado algo do tipo assim beleza e basicamente você pode estar entrando de boas né clica entrar aqui e você aguarda aqui entrar no servidor beleza como vocês poderão perceber vai tá carregando de boas aqui né mano vai tá entrando aqui no server né já tá gerando no mundo tudo e tal então por enquanto é o único servidor que tá funcionando aqui nessa beta eu entrei aqui no servidor né mano eu tô na 1.16 né agora eu tô usando aqui uma textura pra tá tirando aqui esses nomes da tela mas é a versão 1.16.0.66 né que a mais recente então estamos aqui no servidor da kubicraft logo aqui na frente a gente pode ver aqui os minigames né que a gente já tem aqui temos survival games temos o egg wars né mano que é muito top mesmo em game temos o sky wars temos esse miner ready esse aqui eu acho que é um que vai ser adicionado em breve algum tipo assim né mano aquele dali também beleza pra cá temos também deixa eu ver aqui tem a parte dos vips né pra você tá comprando aqui o seu vip no servidor é deixa eu ver aqui temos a experiência né cara vip de experiência e é isso aí eu vou tá entrando aqui no sky wars né mano parece que tá funcionando bem de boas cara tá clicando aqui no sky wars beleza a gente vai tá vindo aqui pra este lobby eu acho que a gente tem que aguardar aqui um pouco né galera tá entrando aqui uma quantidade de pessoas aqui acho que não né cara deixa eu ver aqui ah aqui a gente já pode escolher né cara tipo tem o sky wars solo tem um de time de 2 tem um time 4 tem o sky wars mega que eu não vou nesse e tem o sky wars chaos né que eu não sei como é cara então beleza galera eu vou tá indo aqui nesse solo né mano que é o tradicional né o que eu gosto muito aqui e antes disso aqui eu vou tá tirando aqui o chat né não tá desativando o chat porque tá jogando assim uma merda né cara vim esse aqui o chat beleza mano agora a gente aguarda aqui começar né já tem muita gente aqui no mapa e mano tá rodando muito liso mesmo esse sky wars tá muito top então no caso aqui né eu entre nesse servidor beleza é o servidor do cube craft aqui então beleza já vamos tá pegando aqui algumas coisas nesse baú só tem um villagezão aqui que no caso é pra tá pegando aqui algum kit sei lá algo do tipo assim né mano acho que é né cara basicamente aqui será que tem mais baú por aqui mano deixa eu ver aqui eu já vim aqui ah não cara tem outro baú aqui mano eu tava cego 33 blocos 3 maçãs 3 baú de neve beleza né mano por enquanto nós estamos assim né cara coloco no capacete também a calça aqui tem mais baú cara por aqui será tô na dúvida né cara se tiver baú escondido aqui vou ver tem não cara só isso aqui mesmo tem um cara tá moscando ali acho que eu vou lá cara eu tô afim de ir lá né mano mas eu tenho que ter cuidado porque vai que os cara tem ar de flecha ou besta sei lá acho que nem tem besta aqui mano cara já me focou sai daqui sou infeliz sai daqui e eu morri galera eu morri cara sou péssimo aqui no skywars mas enfim vou tá indo aqui de novo né galera uma última vezinha aqui né pra ver se a gente consegue né mesmo mapa beleza agora vamos tá aguardando aqui começar né mano começa em 4, 3, 2, 1 e pimba mano começou beleza é os mesmos itens né cara se não me engano aqui velho parece que são os mesmos itens cara então belezinha deixa eu tá vindo aqui tem um baúzinho aqui firmeza ó espada de dima mas também o cara lá tava com espada de dima né cara vocês querem o que mano beleza velho nos equipamos aqui agora bora tá indo pra onde cara pra onde é que eu vou tô na dúvida eu vou pra cá eu vou tá indo pra cá galera pode ser mano eu vou tá indo aqui pra sair já tem uns caras atirando flecha aqui ó não desce estão tentando me matar né esse cara não desiste mano não desiste não beleza tá subindo aqui de novo tem que rolar bola de estratégia né eu sou péssimo em rolar de bola de estratégia mas enfim né vamos tá indo aqui apdex, apdex, apdex tem que ter que cuidar pra não cair velho e o cara tá indo ali ele tá vindo aqui bora matar mata, 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 mata mata, 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 mata caramba velho não tem condição não mano galera eu sou noob pra caramba aqui eu vou tá voltando pro lobby mano que não tem condição não cara basicamente eu mostrei pra vocês aqui é um caso que o minigame Skyloss mas tem muitos outros aqui né mano como eu disse pra vocês já tem muitos outros aqui ainda tem dois né que vão tá chegando em breve aqui pra gente velho mas ok galera isso aqui foi o vídeo né mano eu mostrei pra vocês aqui o único servidor que tá funcionando por enquanto aqui no MCP1.16.0.66 espero que vocês tenham gostado né galera entrem aí né mano no servidor e se divirtam aqui com os minigames que estão funcionando aqui nessa beta beleza mas é isso aí galera deixa o seu like aqui embaixo que é importante se você é novo por aqui mano chegou agora e gostou do nosso conteúdo inscreva-se né galera ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo aqui do canal me sigam nas minhas redes sociais né mano vai tá tudo passando a tela pra vocês agora aqui velho se você não viu os vídeos anteriores do canal né galera passa no fim desse vídeo que vai ter pra vocês aqui beleza e eu disse que a gente teria episódio de survival hoje né mas no caso eu não gravei nem nada né cara já tenho uma ideia que é que a gente vai tá fazendo no próximo episódio né acho que é o oitavo episódio se eu não me engano então basicamente né galera amanhã eu vou tá gravando episódio né amanhã é quarta-feira eu acho né cara amanhã é quarta-feira tá gravando episódio de survival na quarta-feira e talvez eu solte ele na quarta-feira mesmo aqui velho mas é isso aí galera obrigado pela sua visualização e pela audiência até o próximo vídeo ó fuias e aí e aí e aí e aí e aí e aí